Olá, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Moodle oferecido pelo Profor da UFSC. Nesse vídeo mostraria a vocês como configurar a sua sala do Moodle, mostrando quais são as suas configurações iniciais e a edição de tópicos e blocos. Bom, em um vídeo anterior eu já falei sobre os blocos e como é organizado a sua sala no Moodle, então vamos relembrar rapidamente. Blocos são essas caixinhas que aparecem aqui desse lado direito. Existem outras caixinhas que estão aqui suspensas, nesse lado esquerdo, e essa configuração que eu vou mostrar para vocês como fazer. Como colocar essas caixinhas suspensas, quais caixinhas que aparecem para os alunos e quais caixinhas que vocês, quais blocos que vocês podem adicionar. Essa configuração desses blocos suspensos foi feita por mim, o professor desse curso, e é importante vocês saberem que esses blocos aqui, o bloco de navegação e o bloco de administração, eles são blocos que aparecem em todas as suas salas do Moodle. Então vejamos, se eu colocar esse bloco aqui, o bloco de navegação e o bloco de administração, em um outro espaço, em uma outra sala do Moodle, ela também vai aparecer aqui. Mas, se eu, nessa minha outra sala, colocar esse bloco aqui para o lado, no bloco suspenso, aqui no bloco, o que vai acontecer nessa outra sala? Essas duas, esses dois blocos, eles são importantes porque eles aparecem em todas as suas salas. Então, se você colocou ele aqui do lado, ou minimizou, todos os alunos e você, verão no outro curso, ele aqui desse lado. Vejam, voltei para aquele curso anterior e vou atualizar a página. Ao atualizar, aquela alteração que eu tinha feito anteriormente, ela aparece nesse outro curso. Vejam que são cursos diferentes. São duas salas que eu criei lá no espaço do professor, com uma chamada avaliação final e a outra chamada pro fórmulo básico. Bom, vamos ver as principais configurações das suas disciplinas e o formato de curso que existe para a gente lá no Moodle presencial. Bom, abri aqui, então, a sala espaço do professor para o fórmulo básico, que fica no Moodle presencial da UFSC. Para visualizarmos quais são as configurações básicas que existem no curso, a gente vai lá, vou colocar a caixinha de volta aqui, a de navegação também, vamos na parte de administração e clicamos aqui em editar configurações. Vejam, na administração tem uma outra link dizendo a administração do curso. Esse bloco de administração, ele se modifica de acordo com o recurso ou atividade que você está visualizando. No caso, como eu estava na página inicial do curso, o bloco de administração aparece em administração do curso. Ok? Bom, então, vamos clicar na edição das configurações do curso. Algumas coisas não podem ser modificadas, mas você poderia, por exemplo, ocultar esse seu curso, essa sua sala do Moodle. Então, se você tem uma disciplina que você não quer que os alunos vejam mais, você vem aqui na configuração e clica em ocultar. Lá naquela página do painel, ela não aparecerá mais para os alunos. Essa data de início do curso pode ser alterada. A data de início do seu curso, ela vem do CAGR, mas você poderia alterar. E alguns outros dados não são alterados. Bom, o que tem de muito importante aqui? De muito importante nessa etapa de configuração do seu curso, é o formato do seu curso. No Moodle UFSC, nós temos quatro formatos possíveis. O padrão, que é o formato em tópicos, aquele que a gente está acostumado, que eu mostrei para vocês, e três outros. Um outro interessante é o formato semanal, em que ele vai dividir o seu curso por semanas, começando o primeiro bloco no primeiro dia da semana, no primeiro dia da data de início do seu curso. Então, 29 de abril é um domingo, o seu curso começaria, então, o primeiro dia de curso começaria no domingo. E terminaria, para cada tópico, no sábado. Então, tomem cuidado ao usar esse formato em semanas. Os outros dois formatos, o formato social, é um formato que tem um fórum geral único, como se fosse um espaço para discussão simples dentro da sua disciplina. Então, os alunos só poderão fazer discussões dentro de um fórum único. E o outro é o formato de atividade única. Você poderia, por exemplo, colocar um questionário dentro da sua disciplina. E os alunos só teriam acesso a essa atividade, questionário. Bom, vamos falar especificamente do formato em tópicos. O formato em tópicos é o mais utilizado. E, ao selecionar o formato em tópicos, vocês poderão selecionar quantos tópicos vocês querem. Aqui ele chama de sessão, ele chama formato em tópicos, mas chama de sessões. Essas sessões são os tópicos que existem. Vejam, são os tópicos, exceto aquele tópico inicial, o tópico zero, que a gente já falou anteriormente. No momento, vocês podem, aqui, fazer essa inclusão ou exclusão. E saibam que, se vocês alterarem a quantidade de tópicos, o conteúdo que lá existe não é perdido. Vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. Vejam que, nesse curso aqui, eu tenho vários tópicos. Se eu utilizar a quantidade de tópicos para dois, teoricamente, nós perderíamos todo aquele conteúdo. Mas, ele não aparece, só vai aparecer os dois tópicos. Mas, ele não é excluído, ele só fica oculto para a gente. No momento em que eu colocar aqui, oito tópicos novamente, e voltar ao meu curso, todos os outros tópicos voltaram. Vocês não vão excluir a quantidade de tópicos. E as outras duas configurações, para mostrar ou não as sessões que estão invisíveis, ou mostrar todos os tópicos numa mesma página, que é o caso do nosso curso, ou mostrar um tópico por página. Eu acho interessante colocar um tópico por página, entretanto, a maioria dos professores... E as outras duas configurações, para mostrar ou não as sessões que estão invisíveis, ou mostrar todos os tópicos numa mesma página, que é o caso do nosso curso... Ou mostrar um tópico por página. Eu acho interessante colocar um tópico por página, entretanto, a maioria dos professores... da UFSC, não utilizam esse formato. E isso pode deixar os seus alunos confusos. Então, se você mudar para o tópico 1 por página, lembre-se de mostrar para eles como navegar por todos os tópicos do seu curso. Ok? Para eles não se perderem. Bom, então, essas são as principais informações que vocês precisam configurar no seu Moodle, na sua sala. E as outras configurações aqui é se vai ter livros de notas, se você vai querer mostrar um relatório das atividades, ou a quantidade de notícias para serem apresentadas no bloco de notícias. Essas outras informações aqui nós veremos em um vídeo posterior. O acompanhamento da conclusão de curso está habilitado no nosso curso. Então, eu vou habilitar ele aqui para vocês verem. É justamente quando vocês concluem uma atividade e ele aparece um checkbox do lado, dizendo que essa atividade foi concluída. Essas configurações das atividades e o acompanhamento de conclusão, elas são tema de um outro curso oferecido pelo Profol. O curso de Moodle e Relatórios e Acompanhamento e Analítico. Acredito que seja esse um. Bom, então, eu não fiz nenhuma modificação aqui, só mostrei para vocês. Vou salvar e voltar para a página inicial. Bom, já mostrei para vocês os blocos de navegação e administração. Todos esses tipos, esses links aqui, essas funcionalidades serão o tema de próximos vídeos. E vou falar um pouquinho sobre esses blocos que aparecem aqui. Vou colocar os blocos para o lado esquerdo, aqui no suspenso, para aumentar esse espaço. Vejam. Você, professor, pode editar o conteúdo do seu curso, incluindo recursos, incluindo textos, quando você ativar o modo de edição do seu curso. E a ativação desse modo de edição, ela é feita aqui em cima, do lado direito, nesse botão, ativar edição. Ou, no bloco de administração, também no link chamado ativar edição, aonde tem um lápis. Quando vocês encontrarem esse lápis, significa que vocês estão editando alguma coisa. E no nosso caso, quando formos para o modo de edição, nós poderemos alterar informações, incluindo atividades e recursos. Veja como é que aparece esse primeiro tópico. Um fórum, um arquivo, uma página web e aqui URL para fora do curso. Quando eu clico em ativar edição, algumas coisas mudam. Aparece esse bloco novo chamado adicionar um bloco. E aparece aqui o botão editar, para editar uma sessão. Aqui a tradução está errada, né? A sessão aqui é com C cedilha, que seria essa sessão, esse tópico. Essa tradução aqui não foi feita por ninguém daqui da UFSC. Essa é que foi instalada. Bom, então para alterar um tópico, basta você clicar aqui na edição e editar tópico. Já faremos isso. Antes disso, eu quero mostrar os blocos. É importante vocês perceberem que os blocos, eles aparecem para todos os alunos do seu curso. Então, muito cuidado ao incluir e excluir blocos. Esses blocos aqui, diferente desses dois, de navegação e administração, eles aparecem só para essa sua sala. Tá certo? Então, vejam, se eu incluo aqui um bloco chamado atividades, esse bloco apareceu desse lado esquerdo. Lá naquela minha outra sala, esse bloco não aparece. Certo? Então, esses outros blocos, eles só aparecem para a sua sala. A sala específica que você está editando. Ok? Então, tomem muito cuidado com a inclusão de muitos blocos. Isso pode prejudicar o aluno, visto que ele vai ter muito mais informações para visualizar. Ok? Bom, esses são os blocos básicos do Moodle. Quando você cria um curso, aparecem esses blocos. São esses aqui, tá? De últimas notícias, atividades, próximos eventos e participantes. Aqui vocês podem colocar os blocos que quiserem para fazer a inclusão de um bloco. Ative a edição, adicionar um bloco. Certo? Bom, eu também posso mover esse bloco. Para mover o bloco, eu posso clicar em cima daquelas setinhas ali e andar com ele para todos os lados. Inclusive, colocar ele do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eu coloquei ele aqui do lado direito. Eu posso também apenas dar um clique nele e dizer para onde que vai esse bloco. Então, se eu colocar ali, para o item participante. Então, ele fica abaixo do item participante. Ok? Então, se eu quiser colocá-lo em outro lugar, clico e arrasto. Se eu quiser selecionar um espaço, clico nele e clico para que lugar que ele vai. Ok? Bom, para a edição dos nossos tópicos, basta você ir até um tópico. Para se encontrarem essas setinhas, isso significa que vocês podem mover essa sessão ou mover as suas atividades e recursos. Ok? Então, se eu clico em cima dele, eu consigo arrastar. Se eu colocar ele em outro lugar. Ou, se eu clicar em cima dele, vai me aparecer uma quantidade de recursos. Eu posso colocar ele, então, abaixo em outro lugar. Rapidamente. Se eu quiser incluir e editar as informações de um tópico, eu clico aqui no botão editar e editar tópico. Aqui eu posso colocar o nome para ele e a descrição que aparece ali para vocês. Ok? Uma outra coisa importante para vocês verem é que no momento que eu clico em editar, ativar edição, aparece esse link aqui embaixo de cada um dos tópicos. Aqui, eu vou colocar o nome para o botão editar e o botão editar e o botão editar e o botão editar e o botão editar. Certo? Bom, eu costumo deixar as últimas notícias para os eventos habilitados. Esses são três blocos muito importantes para o aluno do seu curso. Aqui ele verá quais são as próximas atividades que ele precisa enviar. Aqui as notícias, avisos que são enviados no fórum especial, chamado fórum de notícias, que eu mudei o nome para avisos. Nesse outro curso aparece o nome dele, fórum de avisos. São três blocos muito importantes para o aluno do seu curso. Aqui ele verá quais são as próximas atividades que ele precisa enviar. Aqui as notícias, avisos que são enviados no fórum especial, chamado fórum de notícias, que eu mudei o nome para avisos. Aqui, nesse outro curso aparece o nome dele, fórum de avisos. No nosso curso eu chamei de fórum de notícias, eu chamei de avisos. Bom, então são esses blocos. E é importante vocês lembrarem, se vocês quiserem, adicionar recursos, atividades, modificar o formato. Basta clicar em ativar edição, que mudará um pouquinho o layout e você poderá então modificar, incluir, excluir blocos. Por último, se você quiser incluir ou excluir um tópico, você está no final do seu curso, lá no finalzinho, tem esses dois ícones aqui. O mais, você incluir um novo tópico. E o menos, claro, você excluir o último tópico. Ok? Bom, é isso só. Espero vocês no próximo vídeo. Abraços.